Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao canal Sabores da Vó Rose A receita de hoje é um arroz de forno cremoso, delicioso, muito fácil de fazer e vamos usar sobras da geladeira Então vai ficar maravilhoso e bem econômico. Querem aprender? Então deixa aquele joinha para ajudar o canal Compartilha, aciona o sininho, se inscreva se ainda não for inscrito e bora lá para a cozinha Então meus amores, eu vou precisar aqui de arroz pronto Esse arroz sobrou da janta, então ele vai virar um arroz do almoço, tá bom? Olha, aqui tem três xícaras de arroz, bem cheia, é a quantidade que eu vou usar Se vocês quiserem fazer mais, é só aumentar os ingredientes, tá? Olha aqui, então arroz, vou colocar aqui gente o frango Esse frango também gente é uma sobra que eu fiz, como fala, eu fiz uma torta Que vai estar aí no canal, essa torta e sobrou recheio Então já que sobrou recheio, eu vou fazer esse arroz, tá gente? Olha, coloquei aqui também duas xícaras bem cheias de frango, desfiado, tá? Esse frango foi cozido na água com sal, depois eu só chacoalhei a panela para ficar assim desfiadinho E temperei com alho, cebola, sal, o jeitinho que a gente faz, gente, sem ter mistério E coloquei ervilha fresca e milho, só isso, tá? Depois e assim pronto, eu vou colocar aqui, olha, uma xícara de creme de leite, tá? Uma xícara de creme de leite para ficar cremosa Se falar, ah, mas eu não quero um creme de leite, então não coloca, tá? Eu vou colocar aqui, ó, uma xícara somente Mexe Fica diferente, o arroz fica com outra cara, né? Vou colocar num refratário ou pode ser numa forma, aonde vocês achar melhor Tá gente, ó Deixa eu raspar bem aqui para não perder Vou esticar ela aqui, olha que delícia de arroz, gente Já ficou com outra cara o nosso arroz amanhecido, né? Mas, ah, eu quero fazer, não tem o arroz Faz na hora o arroz, não tem importância, olha Vou colocar aqui agora, mussarela ralada Ó Tô usando aqui 150 gramas de mussarela ralada Mas é a gosto, coloque mais, coloque menos A gosto de vocês, tá? Ó Por cima desse arroz, eu vou pôr batata palha Olha que delícia, gente Coloquei bastante batata palha porque aqui a gente adora Agora é só levar no forno Para ficar tudo bem aquecido Para derreter o queijinho E fica maravilhoso Mais ou menos uns 20 minutinhos no forno baixo Volto com vocês assim que ele já estiver pronto Meus amores, o arroz ficou 20 minutos no forno Em temperatura 160 Só para derreter o queijo, né? E aquecer porque estava tudo pronto aqui, né? Olha, gente Olha que delícia Vem aqui perto, fia Vou pôr aqui Gente, olha isso Olha esse arroz Olha o queijo puxando, olha Pode colocar mais queijo se quiserem, gente Olha isso Olha que delícia de arroz Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa Gente, esse arroz está delicioso Olha isso, olha o queijo Que maravilha de arroz Se gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal Compartilha, acione o sininho e se inscreva no canal Serão todos bem-vindos Até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau